Estamos à música com o Lajinha. Vamos embora. Do Algarve, vamos para o Norte. Vamos lá. Eu vou por aqui abaixo, por aqui abaixo vou. Todo mundo me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Ninguém sabe quem eu sou. Ninguém sabe quem eu sou. Eu vou por aqui abaixo, por aqui abaixo vou. Virou! Então e esta, vamos lá. Pois é, pois é, pois é, a concertina é porreira. Pois é, pois é, pois é, para animar a brincadeira. Pois é, pois é, pois é, a concertina é porreira. Pois é, pois é, pois é, para animar a brincadeira. Bora! A concertina é uma gaita, que dá alegria à vida. Abre-se o fogo, fica grande, fechas fica encolhida. Há uma coisa na vida, que eu nem sei se vale a pena. A mulher bater no homem, porquê? Por ter a gaita pequena. Pois é, pois é, pois é, a concertina é porreira. Pois é, pois é, pois é, para animar a brincadeira. Pois é, pois é, pois é, pois é.